Um dos criatórios mais importantes da pecuária brasileira está completando 60 anos de seleção e a pesquisa é um dos alicerces para o trabalho do criador William Cury. Da pecuária seletiva depende a evolução da pecuária brasileira. E nada melhor, como você já disse, nada mais importante do que a pesquisa. Há cerca de cinco anos, a fazenda participa de um estudo da Universidade de São Paulo em parceria com uma empresa de biotecnologia, que avaliou 400 novilhas da raça Nelore para a característica de precocidade sexual. Porque nós entendemos que a precocidade sexual é uma característica de muito impacto econômico dentro dos rebanhos de corte no Brasil. É bom a gente reiterar que a precocidade sexual está relacionada, por exemplo, à precocidade de terminação. Então as novilhas que emprenham mais cedo são as mães ou as avós dos bois que morrem cedo. A precocidade sexual está intrinsecamente relacionada à precocidade de terminação, por exemplo. Porque para a gente medir, pesar, avaliar, visualizar, tem que nascer. E a fertilidade realmente tem um impacto econômico muito forte. As novilhas foram separadas em dois lotes e avaliadas em sistemas de confinamento e apasto. Os primeiros resultados mostraram que o ambiente interferiu na precocidade sexual das fêmeas. O estudo agora está em uma segunda etapa. Nós observamos nessa primeira etapa, onde nós dividimos os animais em dois tratamentos diferentes, que houve um efeito do ambiente muito pesado para algumas características que estão ligadas à precocidade. Agora, nesse segundo trabalho que começou agora, nessa estação de monta, que ainda não terminou, porque nós estamos concluindo ainda a pesquisa a campo, nós submetemos todos os animais exclusivamente a pássaro. Relacionar genômica, metabolômica e características de fenótipo também muito importantes, como ganho de peso, acúmulo de gordura subcutânea, desenvolvimento do trato reprodutivo, com a preenheza efetiva. A pesquisa deve mostrar também a importância da precocidade sexual para a sustentabilidade. Fêmeas com essa característica produzem mais em menos tempo. Inevitavelmente vai acarretar uma maior sustentabilidade. Produzir mais arrobas de carne por hectare em espaço, em áreas menores, e sendo mais eficientes do ponto de vista produtivo, obviamente nós estamos apresentando as fazendas produtoras de carne a possibilidade de ser mais sustentáveis. Sempre que nós produzimos melhor, com mais eficiência, a gente trabalha no sentido de aumentar a sustentabilidade, de manter a sustentabilidade do processo de produção. O manejo a pasto, priorizado na segunda etapa da pesquisa, também contribui para uma pecuária mais rentável, e principalmente sustentável. Quando a gente fala em sistema de pastos, aí a gente vai entrar em uma outra esfera, sequestro de carbono da atmosfera, animais que são mais eficientes em sistema de pastagem, a gente sabe que o capim é muito importante no fator de sequestrar carbono da atmosfera. Então, quanto mais animais eficientes em sistema de pastos, mais sustentável a pecuária é, sem dúvida. Planeta Campo, patrocínio JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo UPL, reimaginando a sustentabilidade Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity, gestão de resíduos Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos